Muito bem, pessoal. Bom dia para todo mundo. Nós estamos aqui nos bastidores da Rádio Jaraguá. Ó, aqui, ó, são as ilhas, uma atrás da outra. Tem sempre um jornalista, tem sempre um profissional do rádio. E aqui nós estamos com o nosso grande Jota Santos. O Jota é o cara que faz a narração dos jogos. E a torcida está adorando, todo mundo está gostando. Foi muita emoção no último jogo. Ô, Jota, deixa eu te falar. Hoje, sete horas da noite, tem jogo. Quem é que vai jogar hoje? Oi, tudo bem? Tudo bom? Hoje jogam Chapecoense e Juventus, campeonato catarinense da Série A, né? Então vamos conferir logo mais, sete da noite, com o Jota Santos e toda a equipe, esse jogaço pelo campeonato catarinense aqui na rádio Jaraguá FM 101,3. Que horas mesmo o jogo? Sete da noite, transmissão começa às seis e quarenta e cinco. E estaremos lá para comandar o futebol show da Jaraguá FM. Esse cara é muito fera, hein? Tem história no rádio, tem credibilidade. Se você nunca ouviu, ouça hoje. E se você já ouviu as outras partidas, confira logo mais aqui na rádio Jaraguá FM.